Música 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 Só tenho do Rock, do Tvote? Vai ser primeiro eles e os outros, entendeu? Mas tu vai voltando na sequência que tu vai gravar? No Youtube você fala? NÃO, depois eu vou escolher as mais legais da roupa Oxe, quando aparecem tipo as cores que aparecem lá, quando você der melhores voltas e chegar em terceiro, segundo ou primeiro? Não entendi. Sabe quando você vai liberar uma cor de carro, daí tá lá, quando você der mais 20 melhores voltas, você sabe o que que é? 20 melhores voltas é quando a sua volta foi mais rápida do que a de outros jogadores, entendeu? Deixar os caras sair, que eu sei que os caras iam soltar o nitro ali pra derrubar todo mundo. Sim, vou passar perto do Ghost e não vou nem olhar pra ele, vou passar de boa. Ah lá, ah lá, ele tá chegando. Relaxa que ele já tá no seu rabo. Você é louco. Esse rabo, esse rabo soltando fogo aí, tá louquinho pra... Tá, tá. Esse rabo tá pegando aqui. Rodei, já tá... Paralho aí, mano. Já falei errado o palavrão, falei parar aí de cantar raiva. E o GZ aqui? Ah, o que que ele tinha errado? O último colocado, derrota. Bora, GZ. Bora, GZ. Essa corrida, minha meta é só rodar o Johnny. Eu não quero nem ganhar essa corrida, minha meta é só rodar o Johnny. Ô, ô, que sujeira, hein? Só pra descontar da outra corrida. Eu não fiz nada com você. Não, imagina. Eita, alright. Eu tô me segurando pra não zebrar aqui, mas tá bom. Caraca, soltar o turbo na curva é ser vida louca, hein? Ah, eu soco, não tô nem ganhando. Se não, você não consegue ganhar, mano. Você não chega no spara, porque ninguém vai usar, não. Aí se você usa e acertar, você cola. Ô, caraca, o carro do GZ tá sabotado. Não vale isso, não. O meu tá personalizado e não alcança ele. Dele não tem porra nenhuma e tá lá ainda. Não, e depois ele fala, não, o seu é personalizado. E se acha que tem dinheiro pra comprar essas... Ximbica. Olha isso, eu não alcanço ele. Ximbica? Ximbica vai espetar com ele, né? Tá chegando, hein? Ximbica que custa caro pra fazer. Se você não ximbica fosse assim. Pois é. Fih, se liga, ó. Se liga, GG. Caraca, louro. Puta, que pariu, GG. Falou, GG. Falou, GG. O que é, hein, mano? Ó, tem segundo? Porra, não. Falou com isso aqui, ó. É quase tudo, né? É. Ó. O GG foi quase igual o... Olha essas curvas desses... Esses tubos, mano. GG quase foi igual a Goste. Rodou sozinho. Ah, é sozinha, né? Lógico que foi. No kick lá, mas na outra vez foi você que... Não, na outra vez foi eu. E eu... Todos os caras pegando mó distância de mim. Sério, porra, mano? Poxa, tá usando toda hora o especial aqui. Não vai, mano? GG lá atrás de mim. Opa, aí ia pegar pesado, pô. Gostoso, hein? Nossa. Tá sentindo aí a cafungada dos caras no cangote? Não, tá suado. GG, mano. Tá não, GG? Tô nada, pô. Coisa errada. Um ali pelo menos bateu e que pô. Que nem bola de futebol também. Já deu pra me colar um pouco. E o GG não errou, não? Errei, pô. Eu bati no C e fiquei. Você foi, eu fiquei. Você nem veio falar que eu te fudisse. Que não foi. Caramba, mano. Não vou alcançar ninguém, não. Aí, maneira essa corrida? É, não é chata, não. Maneira. Beleza. É, legal que... Qual o cara é burro? Mano, é ralho, hein? Eu acho que tu errou, véi. Nossa. Nem pra ter errado. Vixi. O que aconteceu aí, menino? Caraca. Sim. Passa aí, gó. Que nem você vai ver. Que nem você vai ver. Quem tá aqui atrás do... Do último? Ele novo, você tá não sabendo aí, né? Ah, é pra mim também, né? Então... Esse carro aí tá personalizado? Não, eu só tô usando o turbo nas ramponas mesmo. Ih, vou começar a voar aqui. Vou virar um passarinho. Olha isso, quando que tá chegando? Depois que você tá voando, mano. Olha lá. Caraca. Vai ter muito vinho? Nem chega aqui, Perth. Nem chega. Ah, eu vou rodar. Puta vida. Que? Valeu, falou. Falou. Falou, pai. O que, mais nega? Minilso. Ah, isso aí. Valeu. Eita. Caraca. Agora eu fiquei perguntando por que que não caiu ali. Mas, né, tudo bem. Fazer o quê? Nossa, ali eu quase me ferrei. Nossa, com o carro personalizado, usando toda a hora especial, não folei em vocês, isso é louco. Mano, eu não peço da hora, velho. O cara que falou que eu ia cair ali. Eles estão felhando distância ainda, não sei o que tá acontecendo, mano. Só porque o cara falou que eu ia cair, eu não caí no bagulho. É carro sabotado esse aí, é de glitch, o carro? É, é de glitch. Porque carro de glitch é sempre anexado. Carro de glitch é sempre anexado. Carro de glitch é sempre anexado. Falei que nem quando eu lançou a caminhonete lá na loja da Dennis. Estava, dava um estilo aí no primeiro de trás, o carro corria mais do que o Super, mano, a caminhonete. Isso aí não é nada, pra você ter noção, eu tinha um Kuruma na antiga geração. Você dava um tiro de sniper pesado na porta, a porta caía, não tô brincando, não. Caía... De uma vez. E no chute também caía. Ah, foi mal, foi mal aí. Não, sei que passou na frente. Passa aí. Caraca! Que isso! O que é isso? Fiz! Ah, mano. Ah, ó. O meu chinelo tá aqui, fodeu. Ô, GG, parceria, você passa a resto, pode ser. O GG tá no mundinho? Caralho! O GG tá rolado, parça. A impressão tava como? Não vai passar não, boa, ganhei. Caraca! Eu falei, ô, esse primeiro lugar, cagou muito, muitas vezes. Eu bati, eu voei em cima de você, tu ainda conseguiu cair, certo, véi? Caraca! Eu não tenho em cima de você, praticamente. Eu não tenho em cima de você, mas eu nunca consigo ir. Não vou parar enbits, nunca um, meu. Rezinha. Me en Transcrição e Legendas por Quintena Coelho